Música Música Cante pro Deus, irmão, isso Você é precioso Cante pro Deus, irmão, isso Você é precioso Música 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 O que você fez ou deixou de fazer Não foi isso, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo O que você conseguiu ou deixou de fazer Isso é o mistério de Deus Com você, você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Não só no seu mundo ainda não mudou Bastante Deus reconhecer o seu valor Você não previou Mas já que o ouro pude ouvir Se você desistiu, Deus não vai deixar de ser Ele está aqui e vai te levantar Se eu te desistir Você não canta, pude o futuro, irmão Você é o espelho Deus reconhecer o seu valor Você é o espelho Deus reconhecer o seu valor Deus reconhecer o seu valor No meio dessa multidão, Deus vai te levantar Ele está aqui, e Ele está te vendo Se o mundo te quiser Você é um espelho Que é pra te ar, mas de você Nos fales do que vai dar o amor Você é um espelho, que é pra te ar, mas de você Você é um espelho Que é pra te ar, mas de você Deixa a gente, e ele está te vendo Se o mundo te quiser Você é um espelho Maravilhoso 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 Maravilhoso